Hoje nós iremos falar de três perfumes importados, que tem muita qualidade e custam menos de R$ 200,00. Tem perfume aqui de R$ 130,00, tem perfume de R$ 179,00 e tem perfume de R$ 199,00. Todos eles aqui são muito bons, entregam muita qualidade, até superam muitos importados mais caros e custam menos de R$ 200,00. Você precisa conhecer essas dicas, tá? Os perfumes são tops e foram escolhidos a dedos por mim. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo o vídeo, compartilhe nas suas redes, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue no Facebook, TikTok, Instagram, onde mais que eu tô? Kuai, X, tô em todas. E também tem o grupo do Telegram, que tá aqui na descrição do vídeo, e o grupo de trocas e desapegos do Facebook, tá? Vamos lá, pessoal. Você vai encontrar essas fragrâncias aqui, eu já quero começar mostrando. Esse aqui, ó, que é o Essence Ud, da casa Longcom. Eu vou fazer uma escadinha, começando pelo mais barato, consequentemente, esse daqui tem menos qualidade do que os outros, tá? É uma escadinha. Mas esse daqui já é muito bom. Esse Essence Ud, da Longcom, ele custa R$ 135,00, no tamanho de 100ml, lá no site da Parfum Prestige. Eu vou deixar o link desse site aqui, ó, na descrição do vídeo. Site muito legal, que tem preços ótimos em perfumes, tem promoções, tem outlet, tem várias coisas legais. Então, tô deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Parfum Prestige, eu já conheço eles há 5 anos, né? A Simone, que é a dona, é minha amiga, também conheço já, pô, há 6 anos, 5, 6 anos. Eu devo ter aqui, mais ou menos, uns 300, 400 perfumes que eu adquiri na Parfum Prestige. Milhares de seguidores já compraram também. É uma loja de confiança. O link tá na descrição, link do site, tudo certinho. Então, esse perfume aqui, lá na Parfum Prestige, tá custando R$ 135,00. É uma fragrância amadeirada, se chama Essence Ud, da Longcom. Ele não tem muito a nota de Ud, não. É mais o nome mesmo. Aliás, a nota que mais aparece nesse perfume não é o Ud, é o sândalo. Madeira de sândalo, pois é. Vamos borrifar ele aqui, pra gente poder relembrar. E esse perfume, galera, ele lembra algumas fragrâncias que eu conheço. Eu posso falar de um, que é o mais famoso, que é o Le Labo. É um perfume, quer dizer, o Le Labo Santal 33. É um perfume de nicho. A marca Le Labo, o perfume Santal 33. O nome já diz, né? Santal, sândalo. Bom, se você gosta dos A de Santal, se você já usou o inebriante da Rino D, perfumes nessa onda, todos eles têm sândalo. E aqui, uau! Aqui não é diferente. É uma nota de sândalo muito boa. Envolvente, muito, muito elegante, tá? Perfume aqui, ó. Com cheiro de poder, cheiro de sofisticação. É muito bom. A qualidade é bem legal também. E o preço dele é esse. R$135,00 no tamanho de 100ml. Tem uma galera falando desse perfume aqui. Ele vem agradando várias pessoas. Eu também gostei dele. Esse daqui eu recebi direto da Loncom. Eles me mandam muitas coisas pra teste. Pra vocês terem noção, os últimos 10 perfumes que eles mandaram, eu não falei de nenhum aqui no canal. Ou falei... Falei, devo ter falado de 2 ou de 3. Dos 10. Que não é tudo que eu gosto, tá? Agora, esse daqui eu precisei trazer porque ele ficou muito bom. O último perfume que tem uma qualidade muito boa também da Loncom é o Black Wood. Ele, inclusive, tem um vidro parecido com esse. Aliás, é da mesma coleção, né? O Black Wood e o Essence Wood. Ficou muito legal. E, principalmente, quando a gente pensa no valor que ele custa, né? R$135,00. Ele entrega aqui qualidade muito semelhante a perfumes de R$300,00, R$400,00, tá? Se fosse, por exemplo, envasado num vidro da Hugo Boss, da Tommy, da Calvin Klein, por exemplo, seria um perfume de R$300,00. Em termos de qualidade de ingrediente, ele tá bem próximo a isso mesmo. Tommy, Calvin, Boss, ele tá entregando um patamar muito bom de qualidade num preço bem acessível. Continuando aqui, como eu falei pra vocês, é uma escadinha. A qualidade vai subindo. Agora, a gente tem aqui dois perfumes maravilhosos. Esse aqui é um perfume muito especial. Ele é o Homem da Stella Dustin, tá? Maravilhoso. Dá uma olhadinha aqui, ó. A tampa é de imã, tampa imantada. A qualidade da apresentação é top demais, tá? A caixinha dele é muito bonita também. Uma caixinha circular que abre, assim, desconectando a base. Até parece um pouquinho as caixas de Louis Vuitton ou de Tom Ford, tá? Sensacional. E o perfume em si é muito bom também. Se você gosta da fragrância Sauvage da Dior, você precisa conhecer esse cara. Dá uma olhadinha aqui também no borrifador, ó. Ó, borrifada mais curta e borrifada melhor. Olha isso. Não, olha a distância e olha a qualidade desse borrifador, né? Simplesmente coisa de louco. Tampa imantada, muita qualidade e o cheiro tá chegando, ó. Uau! Uau! O cheiro é maravilhoso, galera. Esse perfume aqui, olha, se você gosta, como eu falei, do Sauvage, você precisa conhecer. Ele lembra muito o Sauvage. Hoje, pra mim, esse daqui está 12 importados em custo-benefício. Ele é o top 1 pra mim. É parecido com o Sauvage. Top 1. E essa fragrância e a outra que eu vou mostrar são os dois melhores perfumes. Presta atenção. Esse daqui e o próximo são os dois melhores perfumes em custo-benefício deste ano. Esse perfume aqui não é um lançamento deste ano, ele é do ano passado, mas quando a gente fala dos perfumes que eu conheci este ano, que eu trouxe aqui pro canal, esse aqui que é o Stella Ohm e esse outro aqui, ó, que é o Lumina Black, também da Stella Dustin. Cara, esses dois perfumes estão dando show, estão dando show. Uma qualidade surreal de ingredientes, principalmente quando a gente compara o preço, tá? A qualidade está muito boa, considerando que o Stella Ohm, lá na Parfum Prestige, que tem o melhor preço do Brasil, custa R$179, vai aparecer, inclusive, o site deles aí na tela pra vocês verem, tá? R$179, cara, chega a ser ridículo de tão barato quando a gente pensa na qualidade, claro, que esse perfume está entregando. Lembra muito o Sauvage, aqui na abertura, bergamota, lavanda, pimenta preta, resina de elemi, depois ele traz, ele traz aqui, ó, patchouli, vetiver, ambroxan, ambar, ou seja, é um perfume extremamente sedutor, fresco na abertura, com bergamota e lavanda, e na base sensual demais, com âmbar, com patchouli, ambroxan, lavanda no coração, trazendo conforto. É um perfume incrível, tá? Fácil de agradar, assinatura, vai com tudo. Vamos lá, ó, Stella Ohm, fixação de boa aqui, ó, 8, 9 horas na pele, de boa. Projeção, 3 horas de projeção moderada, tá? Fixa muito bem, projeta muito bem, e é um perfume assinatura que se encaixa com vários tipos de ocasiões e momentos, tá? R$179, tamanho de 100ml. E agora, eu vou falar de um perfume noturno, numa proposta diferente em relação ao que a gente está falando até agora. Aqui é um perfume matador, sedutor, baladeiro, quente, sexy, envolvente. E se você gosta do perfume Bulgari Man in Black, você precisa conhecer esse cara aqui. Pra quem gosta de Bulgari Man in Black, precisa conhecer o Lumina Black. Gente, olha, segue uma vibe bem parecida. Abertura com especiarias, depois toquezinho de tabaco, rum, ele tem aqui couro na base também, extremamente sedutor, toques amadeirados. Cara, é um perfume maravilhoso, quente, sedutor, envolvente, um perfume matador pra encontros, para momentos noturnos, baladas, extremamente sedutor, tá? Muito elogiado mesmo. Estou falando do Lumina Black. Esse cara custa R$199, o Bulgari Man in Black é um perfume de R$600, assim como o Sovage também, perfume de R$600, R$700. Aqui, claro, não é um perfume 100% igual, mas ele tem uma similaridade muito interessante. E quem gosta de um, vai gostar do outro. Detalhe, Eau de Parfum, assim como o Stella Dustin também, Eau de Parfum. Sensacional, um baita de um perfume, vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Então, pra noite, encontros e baladas, sedutor, fácil de agradar, muito elogiado, incrível para primeiro encontro, pra um jantar romântico ou pra balada, tá? Tabaco, couro, rum, amadeirado, especiarias, um dos melhores perfumes pra encontros da minha coleção é o Bulgari Man in Black. Eu tô sempre falando dele, diga-se de passagem, tá? Esse daqui também tem uma fixação muito boa, em torno de 9, 10 horas na pele, mesmo esquema do outro. Projeção aqui de 2 horas e meia, 3 horas, moderada pra alta. É um perfume que chama atenção, marca a presença, fixa muito bem, tá bom? Lumina Black da Stella Dustin. E com esse cara, eu encerro o nosso vídeo de hoje falando aqui de 3 fragrâncias importadas com muita qualidade e que custam menos de R$ 200, 135, 179, 199. 3 perfumes muito bons com preços tops. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já conhece algum deles, comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. Tamo junto, beijo no coração e até a próxima. Valeu!